ai pessoal tava gravando então isso aqui é a parte 2 preciso gente de 1500 horas é tão difícil monetizar no youtube gente gravar uma gravação de ventar no chão nem respirar eles morrem de medo estão comendo ali uma couve que eu peguei no sacolão hoje ai gente que coisa mais linda do mundo tá deitado no chão gente olha que coisa mais linda gente ai se meu vídeo viralizasse puxa vida uma coisa mais linda aqui ó tá uma pera ela vai dar crise rapidamente essa coisa linda aqui gente é a neta da daquela grandona filho daquela ali ó olha só aqui gente chegou aqui na cara aqui gente eu não gosto que pegue neles não mexer e fizer algum barulho estranho já era tudo de novo assim né eles são predados né são presos na natureza olha o tamanho da boneca lá gente e ela tá preenha viu vai dar muitos filhotes bonitos a mão é doendo segurar aqui o celular olha as boquinhas que são lindas essa aqui vai dar crise no dia ela é linda demais ela é peruana olha só é bacana demais ver o movimento delas olha que ela é linda que eu tô comendo lá vai ficar linda demais eu vou encerrar aqui o vídeo gente por favor me ajuda então like compartilha por favor preciso de alcançar os quatro mil tem cinco anos que tô tentando alcançar os quatro mil tô com quase dez mil inscritos os quatro mil horas exibidas no último ano